Música Mais de 400 pessoas estiveram presentes na Caixa Econômica na tarde da última segunda-feira para receberem uma taxa cartorária referente documentação das casas populares do bairro Cidade Alta. Devido ao grande número de pessoas, não teve como todas serem atendidas e algumas ficaram revoltadas. Que hoje ficou de hoje e amanhã ser atendidas as pessoas da Casa Popular, lá de cima da Caixa Econômica, a gente pegar os contratos e ser pago para a gente já se tornar dono da casa. Mas o que aconteceu? Aconteceu um problema com o frigorífico, que eles acabaram atendendo o pessoal do frigorífico e a gente está aqui fora esperando, não tem nenhum parecer, já teve gente lá dentro que passou mal, mulher saindo quase desmaiando, com nenenzinho com catapora, então a gente queria que isso pelo menos desse um parecer de chegar ou dispensar ou falar que vai atender ou não vai. Segundo as pessoas que estavam na fila, o atendimento estava marcado para ser das duas horas da tarde às três, o que não aconteceu como programado. Olha, o horário que a gente devia ser atendido seria das duas horas, das 14 horas, até às 15 horas, às três horas da tarde. Era um atendimento preferencial que só ia ser atendido a gente, mas a gente chegou aqui e já estava muita gente de frigorífico e cada vez chegando mais eles não atendem, não vêm dar explicações, a gente tem que pagar essa taxa hoje ou amanhã. Se a gente for embora hoje e voltar amanhã é tudo do mesmo jeito. Teve gente que pediu dispensa do trabalho para estar aqui e como é que a gente vai fazer? Pedir dispensa amanhã de novo? Apesar do número de caixas disponíveis, os atendimentos também foram voltados para outros serviços, segundo populares. Procuramos o gerente, mas devido ao grande movimento na agência não foi possível que ele concedesse a entrevista. Entramos em contato com o gerente, mas não foi possível ele falar com a reportagem devido à grande aglomeração de pessoas. Claro que funcionários do frigorífico e as pessoas que estão aqui para receber a documentação da casa estão sendo atendidas, mas devido ao grande número de pessoas e o pequeno número de funcionários, não tem como todos serem atendidos ao mesmo tempo. Mas de acordo com informações repassadas para a reportagem, todos serão atendidos à medida do possível. Algumas pessoas reclamaram que faltou organização e falta de atenção com os idosos, mães com crianças de colo e portadores de necessidades especiais. Legenda Adriana Zanotto